Agora falando sobre o autor desse PL do aborto, o deputado Sostenes, que falou aqui que vai propor no texto uma pena maior para estupradores. A proposta contra o aborto apoiada pela bancada evangélica deixa pena para mulheres maior do que a pena para aqueles que cometem o crime, que cometem o estupro. O deputado federal Sostenes Cavalcante, que é um dos autores do projeto que equipara o aborto depois da 22ª semana de gestação, a homicídio disse que vai propor também o aumento da pena para estupradores. Na última quarta, o texto teve esse requerimento de urgência aprovado lá na Câmara dos Deputados, pauta que foi aprovada também pelo presidente Lira, votação que aconteceu de forma rapidíssima e simbólica, ou seja, não teve nome dos deputados presente nessa votação. Proposta apoiada pela bancada evangélica propõe pena de 6 a 20 anos de prisão para as mulheres que interromperem gestações com mais de 22 semanas. Bom, a proposta contra o aborto está em discussão e caso seja aprovado, esse texto teria um tempo maior de prisão para a mulher do que está previsto para a condenação do estuprador. Sostenes disse que vai propor a inclusão no texto do aumento da pena para estupradores que cheguem até 30 anos de prisão. Ele disse que não vai arredar o pé do texto que ele já propôs, o que vai mudar vai ser realmente essa condenação para os estupradores. o que vai mudar vai ser realmente essa condenação para a mulher do texto que ele já propôs, ¶¶ ¶¶